São dezenas de prisões por semana, traficantes presos, operações policiais, resultado de muito trabalho da Delegacia de Entorpecentes do Piauí. Mas por causa desse sucesso todo que a Delegacia de Entorpecentes vem passando, por causa de prisões contra traficantes, bandidos inventaram uma nova modalidade de crime. Estão se passando agora por policiais da DEPRE para invadir residências. E isso vem acontecendo há pelo menos cinco meses, principalmente em bairros da Zona Sul de Teresina. O coordenador da DEPRE diz que já recebeu várias denúncias. Eles chegam nessas residências em carro descaracterizado, chegam armados com fardas escuras, bala clava para não ser identificado e com arma em punho entram adentro, invadem as casas e chegam lá, procuram por droga, procuram por dinheiro. E se ele encontrar, eles levam, roubam o dinheiro, as drogas. E às vezes, levam até a pessoa que é suspeita de ser traficante. E saem com essa pessoa e quando chega mais na frente, liberam essa pessoa. O coordenador alerta que a equipe da delegacia anda caracterizada com a sigla DEPRE na farda, com bala clava no rosto ou capuz, como é mais conhecido, armas. E o delegado sempre acompanha as operações com mandado de prisão. Além disso, tem o distintivo. Se estiver eu comandando, eu mando o delegado Tales, ou o delegado Cadena, ou o delegado Matheus Anata. Mas nenhuma equipe da DEPRE, da Polícia Civil, aqui vai cumprir um mandado sem delegado. Porque é a lei que diz, o delegado vai comandando. E depois que cumprir, ele pede para as pessoas, a dona da casa ou o representante, para assinar o mandado do cumprimento que foi apreendido e colocar no mandado. Quer dizer, e tem que ser identificado a autoridade policial. O delegado afirma que os bandidos estão recebendo informações privilegiadas para cometer esse tipo de crime e pede para as vítimas registrar boletim de ocorrência. Infelizmente, essas pessoas não estão tendo coragem de vir registrar a ocorrência e prestar depoimento para identificar esses elementos. E a gente pede que essas pessoas tenham coragem. Venham registrar a queixa, prestar depoimento e contar a verdade para que a gente prenda esses bandidos.